Espero que não se importe, o Arnold cancelou, então eu vim no lugar dele. Meu nome é Cláudia. Legal! Braços para os lados, dobre as pernas e estiquem. Agora para cima e mais uma vez, desce e sobe novamente. Agora para a esquerda, para a direita e mais uma vez. Cadbury, sobre o Arnold. Arnold já era, senhora. Agora descendo, alonga e sobe. Inspirando e expirando. Acionar o computador. Localizar, pai. Como vai, garotão? Localizando o pai agora. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro. Seu pai está na Casa Branca. Senhor presidente, se o governo gasta mais dinheiro do que pode arrecadar, fica em débito. Desculpe, senhor presidente. É o elo do pai. Elo do pai. Sim, é meu sistema pessoal de comunicação com o meu filho. É um protótipo. Sim, Riquinho, o que é? Oi, pai. Tudo bem aí? Bem, eu estou discutindo política econômica com o presidente. O que é que você quer? Ô, pai. Acho que eu ganhei uma espinha. Está vendo daí? Podemos falar sobre isso depois? Ah, claro. Desculpe, te vejo de noite. Tchau. Até mais. Tchau. Parabéns pela espinha, senhor. Obrigado, Kevin. Vamos agora para o caso de estudo número 12. Sua companhia está em dificuldades. As vendas caíram em 50% devido ao preço dos seus concorrentes. Dividendos estão caindo. Seus acionistas estão exigindo que se demita da presidência do conselho. Agora, veja o seu problema. Como trazer o conselho diretor para o seu lado e evitar a falência eminente? Reynolds?